Oi, pessoal! Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que vocês já dêem o seu like, se inscrevam no canal, assim o YouTube vai entender que vocês gostam deste tipo de conteúdo e também atirem as notificações, ok? Obrigada por assistirem ao vídeo e vamos lá! Essa é a minha planta, olha a carnosa, a flor de cera. Gente, a flor de cera tem várias cores, a minha é rosa, ela é uma planta de meia sombra, não gosta de sol nas suas folhas, mas gosta de bastante luminosidade. Quanto à rega, ela gosta de água, mas não de encharcamento. Quando o vaso começa a ficar muito encharcado, ela tende a amarelar as folhas e a cair. Então, tem que reduzir essa rega, deixando que a água seque completamente para fazer novas regas. O tipo de terra tem que ser bem aerada. Então, quando plantar, tem que ser uma terra comum misturada com uma porcentagem de areia e também colocar uma casca de arroz carbonizado, se no lugar que vocês moram tem. Se não tiver, pode colocar substrato, casca de pinos, um pouco casca de pinos bem fininha, não pode ser grossa, tá? Para não atrapalhar a questão do enraizamento. Quanto à adubação, eu faço adubação janeiro e março com bocache e depois deixo no inverno descansar, planta descansar. Quando é em setembro, eu começo a fazer uma adubação de floração. setembro e outubro, é com adubo de floração semanalmente, adubo foliar. E aí, porque ela floresce em novembro. Eu gosto de plantar a florticeira em cuias. A florticeira não gosta de vasos grandes, é como orquídea. Ela gosta de ficar mais apertadinha e se colocar no vaso muito grande, até que ela enraize, ela é uma planta de crescimento lento. Então, vai demorar muito para dar flores. Outra coisa, é muito bacana pegar a florticeira, colocar na cuia e pendurar. No meu caso, eu fiz tutor. Ela subiu pelo tutor, pelas correntes e depois ela desceu. Então, gente, fica maravilhosa. As flores da florticeira são tão perfeitas, são tão lindas que parecem artificiais. É assim, elas parecem umas estrelinhas, com os cachinhos pequenos e pequenas estrelas. Parecem artificiais de tão bonito que elas são. É uma planta que super vale a pena, principalmente para quem gosta de planta pendente ou empergolado, fica muito bacana. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá ok, se inscreva, ajudem o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!